MTSS Carola hein, tem que respeitar, o moleque é brabo demais É, DJ 20 é o nome dele É o Didi Valacio, tá porra, ó É sequência das brabas, é sequência das brabas Hoje eu prontei na 17, tava a maior confusão Briga de xereca, xerequinha e xerecão Briga de xereca, xerequinha e xerecão Tava rolando o disputa, vai pra sentar pro cafetão Esse é o canal Só Bailão Pra sentar pro cafetão, tava rolando o disputa Pra sentar pro cafetão, tava rolando o disputa Pra sentar pro cafetão, sentar, sentar Fica em cima do pau dura Senta, fica em cima do pau durão Tava rolando o disputa, tava rolando o disputa Pra sentar pro cafetão Vou pro baile funk, quase sempre vou armado Vou pro baile funk, quase sempre vou armado Toma tiro, toma saco Toma tiro, toma saco Toma, 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 toma Tem que respeitar, moleque é brabo demais É, DJ VIT é o nome dele É meta 7 Quer lançar a meta que é novidade? Acerta aí, só bailão